Oi pai Filha O papai não tá conseguindo ver nada aqui fora Mas Que negócio tá sério Tem algum lugar O papai já foi dar uma olhada Só tem um lugar que o papai trancou Que eu tenho certeza que ele tem acesso Que eu escuto de vez em quando Um barulho de tipo levantando Eu tô achando que é a garagem Vem cá, precisa ir Galera, eu arrumei toda a Eu descobri, eu desvendei Eu tô quase desvendando toda a solução Tem uma coisa só que eu tô Intrigado Que eu preciso mostrar Vem cá, a casa é toda selada A tranca ali, vocês viram que é de digital Tem número, tem senha Todas as portas tem tranca, tá ligado? Se você vier aqui, ó É toda travada, tá vendo? Pra ninguém entrar isso aqui, ó É travado Aqui se você puxar, não abre, ó Tudo travado Ô gente Pera Ô gente, sabe por que é tudo assim? Porque aqui tem muito esquilo E as pessoas ficam com medo do esquilo entrar É verdade Também Pode ser Tipo Um domínio com o muro baixo Assim, ó Tá meio escuro Porque eu tô tentando entender O como que ele faz pra entrar aqui dentro Aí eu saí aqui fora, ó Ó como que tá aqui, ó Pai Pera, filha Pai, você viu que ele saiu assim? Não Mas ele consegue de alguma forma abrir a garagem de algum jeito De algum sensor, alguma coisa Por isso que ele fica se rolando pra frente, pra trás Ô pai Será que ele Será que ele veio E quando você Sabe O dia que a gente foi pro Magic Kingdom Se ele não tinha esquecido Uma coisa lá Aqui De Alguma coisa Aí eu acho que Ele ficou escondido ali E viu você botando a senha Não Não Acho que não Não seria tão esperto assim Aí, ó Ó Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, todo mundo Vem, vem Vem Não, ele não quer, né Vem cá, vem cá Tá trancado aqui, tá vendo? Se eu destrancar Aqui, ó Olha isso, ó Rodeio aqui Cuidado, amor Aí a portave, tá vendo? Beleza Aqui dentro Estamos seguros Tá Aí eu fui aqui fora Vem cá pra vocês verem Ó como que tá lá fora Veio sinistro, né Não tá nem o frio Não, ó Ó, ele não tá mais lá atrás Não, com certeza não, né Passa a carro ali, ó Dentro do carro também não tá Ali no carro não tá Porque a chave agora tá comigo Não tem como ele entrar Mas qual que era o segredo? Vocês vão se surpreender agora Não faz uns barulhos à noite meio estranhos em cima? Tipo, às vezes eu acho que é a máquina, que é alguma coisa Mas parece que é um bom Às vezes a gente acha que é esquilo, é Pode, também pode ser Pode ser que eles ficam mesmo em cima E se eles conseguem entrar dentro da casa Gente, o esquilo, vocês sabem que ele tem o dentinho dentro do gol da Mônica, né Então eu acho Sabe essas grades assim que ficam na casa? Ele fica roendo, né Eu acho que ele fica roendo e consegue entrar Aí, que tá a grande questão Será que o palhaço maligno pediu a ajuda do esquilo? Não, o filho não é assim, ele é malvado É malvado, filho Você tá viajando a maionese Mas ele pode gostar de ele Mas não é porque ele não gosta de gente Que ele não pode gostar de mais Mas eu tenho certeza que aquela cara não ia fazer amizade com o esquilo Se nem o noivo consegue chegar perto Calma, calma Antes de eu abrir essa porta e revelar o que tem aqui Que o papai... Eu só não tive coragem de abrir Ai, amor, coitado Mas eu tenho certeza que o papai descobriu o esconderijo onde fica o palhaço maligno Aqui, né? Porque... Aqui dentro Dentro da casa Dentro da casa Baixo Você não escuta a gente, você vai ver Ó, quer ver, ó Tem alguém atrás? Eu tenho ninguém Eu vou pra lá Não, não, fica aqui Filho, seja encorajosa, vem Você tem que me ajudar se aconteceu alguma coisa? Não, sim Não Olha só Gente, ó Vem cá Vem cá vocês Vem cá pra vocês de onde que é o esconderijo Para aí Estão vendo ou não? Olha atrás de vocês Olha isso Olha esse bagulho Eu achava que isso aqui Eu nem tinha visto esse Aí eu saí aqui pra fora Falei, mano, como que esse bicho Se viu nós aqui? Como é que esse... Não, mas... Aí eu puxei aqui, ó Meu pai, eu te pergunto uma coisa Como que ele conseguiu entrar? Pelo esse portão, ó Ele deve ter algum sensor que ele faz Alguma coisa que esse portão abre fácil Gente, o teto não acontece Pode ser também Pode ser pelo teto É, aquelas portas do lado ficam trancadas Teto, filha Não tem como o pai sair do pai O pai não subiu lá em cima Mas o teto é fechado A casa do pai, por exemplo Tem como entrar pelo telhado Gente, a gente tem alguma coisa Olha isso aqui, que louco Tem uma escada, ó Tá vendo? Ai, que susto Aí, o que que acontece? Isso aqui, ó Eu não puxei ainda Mas é igualzinho Aqueles filmes americanos É mesmo, né? Ai, pai Quando puxa e tem uma escada que desce Pai, eu vi um filme Do Lucas Neto, né? Daí É... Tem esse negócio aí Tem? Daí umas pessoas tiram a escada E sobem Isso E o que que tem lá? É, geralmente é o forro da casa É as coisas, a instalação É assim que eu vi no... É assim que eu vi no filme, tá? Mas daí... É uma longa história Antes se eu espetar vai ficar... É isso Tá bom O que vai ser o coração Que vai subir? Não, então agora... Agora o negócio é o seguinte Agora o negócio é o seguinte Eu preciso de alguma coisa Pai, mas ó A gente tem que ficar em silêncio Porque se ele saber que a gente Descobre isso quando ele ajuda Eu acho que ele Ele vai achar Nossa Ele tá ali Pai, eu tive uma ideia Se a gente ficar... É... O papai vai subir Vai subir? Vou, claro Se a gente ficar falando Que a gente escuta com o bebê Eu acho que ele pode... Filha, se ele já escutou Dentro do lixo Faz um Será que ele tá dentro Deixo de cheiro? Não Eu precisava de alguma coisa, mano É... Ah, tá dentro da mala já Pai Lá no filme que eu vejo Pai, sabe Pai, no filme que eu vejo Aqui, ó Beleza Pai, no filme que eu vejo Ó, ferro Gente, toma cuidado Ai, pai Ai, pai Mãe, segura aqui a boca Deixa que eu vou mesmo Cansei Fala baixo Fala baixo Filha, não Você não, filha Filha, não Mordo Ela não Ela não, papai Não Ela não Acho que é melhor você Se é caralheiro Mais grande do que eu Dá aqui minha cobertinha Fica na paz Na paz de Deus Toma cuidado Toma cuidado aí Se eu falar Corre Se escorre Pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu Nossa, será que essa escanda vai aguentar? Nossa, amor Nossa, olha isso aqui, véi Tem um ninho de coisa aqui, mano Meu Deus, véi Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, vai, vai, vai Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Caraca, caraca Ele tá ali dentro Ele tá Nossa, se ele quisesse ter me batido Ele tinha me batido, filha Caraca, mano Nossa, filho O pai virou É grande E lá dentro É gigante Gente, você não esconderijo dele Tem tipo uma Nossa, deve ser confortável Aquilo ali em cima Vai esconderijo dele Eu esconderijo dele Falei pra vocês, mano Verifica de novo Não, ó Amanhã cedo Vamos ter que antecipar a passagem Vamos ter que ir embora amanhã Ai, amor Vamos trancar um pouco Qual é o trancar? Não, amanhã a gente vai ter que falar Com o dono dessa casa Tranca, trancatuna Vamos trancar um pouco Falar que Não tem que ter mais isso Que a gente tá sendo perturbado Por um palhaço É Mas ele não tem culpa A gente quer viver atrás de nós Gente Que loucura, véi A gente tava lá Eu acho que ele escutou Que a gente começou a falar E veio andando Do nada ele apareceu assim Mãe, do nada Mano, do nada ele apareceu do meu lado Vou mostrar pra vocês Filha, dá tchau pra galera Estamos indo embora Não, amanhã, né Amanhã porque agora tá muito tarde O aeroporto já fez Não, 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 é amanhã Minha mamãe Senão já vai passar Tchau, tchau, gente Tchau, tchau Acordo seto todo dia Tomo meu café Quando o papai acordar Já estou em pé Eu chamo minha mamãe Porque quero gravar Mas olho pra piscina E já quero pular É um É dois É três Sou a Pérola Reis Eu chamo minha mamãe